Olá, meus amores, tudo bem? Eu estou bem, espero que você também esteja bem, com a graça de Deus. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje eu vou trazer pra vocês um caseado, uma aula bem rapidinha, uma aula bem curtinha aí. É um caseado em X, super fácil de fazer, que dá um destaque muito bonito no seu pano, seja ele pano de prazo, seja ele em toalha, onde você quiser colocar ele, tá bom? Então, meus amores, eu vou estar utilizando aqui um pano de prato, já vou trabalhar no lago da bainha. O mesmo jeito que eu trabalhar aqui, você pode trabalhar em qualquer lado do seu pano, tá bom? Vou trabalhar aqui do lago da bainha, eu vou estar utilizando a linha Anne, e vou estar trabalhando também com agulha número 2, ok? Então, meus amores, pega o seu material e vamos começar a crochetar, vem comigo. Mas antes, não esquece de deixar o meu like, se inscrever no canal aí embaixo, clica no botão vermelho e se inscreva no canal. E compartilha essa dica valiosa, essa aula valiosa aí, com seu amigo, com sua amiga artesã crocheteira, tá bom? Então, bora lá, bora começar a crochetar. Iremos aqui, tô com a minha agulha aqui, a minha linha já está aqui no meu, minha agulha, né? Então, agora, nós vamos começar a fazer o caseado. Vou começar aqui pela lateral e vou fazer aqui o cantinho, ó. Cantinho, eu já ensinei como que eu faço na aula do caseado simples, tá? Se você não sabe fazer o cantinho, dá uma olhadinha na aula, tá nessa playlist aí, que eu deixei na descrição do vídeo. Playlist de barradinhos. Tem o barradinho, tem os caseados, todos aí, tá bom, meus amores? Ó, furei aqui o tecido, puxo aqui o meu fio. Puxo o meu fio, eu gosto de fazer isso pra deixar bem embutidinho aqui na costura. Ó. Arremato com um ponto baixo. Vou subir três correntinhas. Vou vir aqui nessa linha imaginária. E vou fazer um ponto baixo alongado. Alongo bem o ponto, pro meu, a minha bainha ficar bem esticadinha, tá? Não ficar dobrada. Tá vendo? Agora, vamos começar a fazer o nosso ponto X. Faça duas correntinhas. Pode ser feito duas ou três correntinhas. Eu gosto de fazer com duas, tá? Aí, você dá um espacinho, faz um ponto baixo alongado. Alonga bem o seu ponto. Ficando assim. Faz uma correntinha. Aí, nós vamos pegar um ponto baixo, mas aqui por baixo, ó. Entra com a sua agulha aqui por baixo do tecido. Dá um espacinho e fura o tecido. Furou. Traz o ponto aqui em cima. Deixa ele bem alongado também. Aí, você vem e arremata com um ponto baixo. Aí, ele vai formando um X. Tá vendo? Vamos fazer de novo? Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vem aqui. Dá um espacinho. Alonga bem o seu ponto. Deixa ele bem alongado. Tá? Por isso que não precisa fazer com pressa. Principalmente você que tá aprendendo agora. Alonga bem o seu ponto. Ficou assim. Uma correntinha. Vai vir aqui, ó. Por baixo. Olha, eu coloco a minha agulha. Tá vendo? Por baixo. Dou um furinho. Puxo. Ó. Alongo bem o meu ponto. E está feito o meu ponto. Olha que fácil de fazer. Vou fazer mais um pouco. Vamos. Bora lá? Bora comigo? Duas correntinhas. Pra você pegar bem, ó. Duas correntinhas. É nessas duas correntinhas que eu te falo. Você pode aumentar ou diminuir, tá? Aí, você vai dar um espaço. Vai furar o seu tecido. Puxar o seu fio. E alongar bem o seu ponto. Alongou bem o seu ponto. Arremata. Fechando com um ponto baixo. Aí, faz uma correntinha. Vem aqui dentro, ó. Ó. Por baixo do pano. Fura o tecido. Puxa. Alonga bem. Bem alongado. E arremata. E assim ficou o seu ponto X. Vamos fazer mais uma vez? Duas correntinhas. Dá um espacinho. Fura o tecido. Alonga bem o ponto. Deixa bem o ponto alongado. Agora, você faz uma correntinha. Vem por baixo. Fura o tecido. Puxa. Opa. Fura o tecido, né? Puxa bem o seu fio, ó. Puxa bem. Estica. Pronto. Olha que bonito. Mais uma vez. Duas correntinhas. Dá um espacinho. Fura o tecido. Arremata com ponto baixo. Deixa bem alongado. Não pode esquecer. Uma correntinha. Passa a agulha por baixo. Fura o tecido. Puxa. Alonga bem. E está pronto o seu pano. Ó. Fácil, né? Vou fazer mais uma vez. Vamos embora. Duas correntinhas. A gente se empolga. É gostoso de fazer. Tá gostando? Olha, eu quero agradecer a você. Eu vou falando. Eu vou fazendo aqui, mas presta atenção, tá? Tô falando, mas presta atenção aí. Eu quero agradecer a você que me deixou entrar aí na sua casa. Tá bom? Através das minhas aulas. Muito obrigada. Deixa eu sentar aí com você na sala, no quarto. Tem meninas que me assistem numa pracinha. Fazendo crochê na pracinha. Ah, eu amo fazer crochê na praça. Pena que não tem nenhuma crocheteira pra fazer crochê comigo aqui, viu? Que eu amo fazer e sentar aqui na pracinha aqui. Quando eu vou levar meu bebê pra brincar. E ficar sentada lá ele brincando. E eu fazendo meu crochêzinho. Se tivesse alguma crocheteira pra fazer isso comigo. Ah, como é gostoso. Tirar um dia da tarde, um dia da semana pra gente fazer isso. Muito gostoso. Sentar, ó. Tá bom? E eu quero agradecer a você que me deixou aí fazer crochê comigo, com você. Enquanto eu tô ensinando aqui, eu tô aprendendo também. Eu gosto muito, muito mesmo de ensinar. E gosto de aprender. A gente não pode deixar nada que a gente aprende guardado. A gente tem que repassar. Porque eu tô ensinando desse jeito. Aí a minha amiga aí do outro lado, ela pega tão bem a aula que ela consegue desenvolver outra técnica. Ela repassa essa outra técnica pra outra pessoa. E assim o conhecimento do crochê vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo. Isso não só no crochê, mas em qualquer área das nossas vidas, né? Nós temos que ensinar. O ser humano já nasce tanto aprendendo quanto ensinando. Eu amo. Tá vendo como é gostoso de fazer? Tá fazendo aí comigo? Vou fazer mais um pouquinho aqui. Vambora. Antes de terminar a aula. Tá? Enquanto isso, você já vai deixando o like. Já tá chegando o finalzinho da aula. Já deixa o like pra mim. Já vai preparando aquele comentário bacana, que eu amo responder seus comentários. Se tiver alguma dúvida, também deixa aí, tá? Ó. Leila, eu posso fazer esse barradinho aqui na linha de seda? Fica lindo. Eu já fiz, tá? Se você ainda... Na minha produção da semana, eu mostrei alguns barradinhos que eu fiz. Com esse ponto e na linha de seda. Pode fazer em vestuário, sabe? Quem tem meninas que fazem barradinhos assim na gola da blusa, na bainha da saia, da calça. Fica muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. A gente trabalha com bordado de roupa, então, eu sei o que eu falo pra vocês, ó. Uma correntinha. Ó. Nosso último pontinho. Fácil, tá? Não fácil. Aí, você dá a volta todinha aí na extensão do seu tecido. Seja ele pano de prato, seja ele uma roupa, aonde você for colocar ele, tá bom? Eu gosto de fazer, quando eu vou fazer biquinho, as laterais eu faço assim, tá? As laterais maior e a outra menor da extremidade. E aonde eu vou fazer o biquinho, eu gosto de fazer ela num caseado simples, tá bom? Mas aí, que já fiz nesse caseado também, mas pra mim, pra eu trabalhar, fica melhor. Um caseado simples. Então, meus amores, ó, essa foi a aula de hoje. Foi um prazer trazer aqui pra vocês. Receba aí do outro lado o meu carinho, o meu abraço, o meu acolchego aí perto de vocês, tá bom? Um beijo enorme pras meninas do estado de São Paulo, do estado da Bahia, do estado de Ceará, desse Brasil imenso, tá? De Maceió, de Pernambuco. Eu recebo muito comentário de vários locais do país. E internacional também. Tem meninas do Japão que me assistem, de Portugal. De Portugal tem bastante, tá? Meu marido tem parente lá em Portugal, lá. Tem muita gente de Portugal me assistindo também. Quero agradecer a todos. Da onde você estiver, tá? Mesmo que eu não tenha falado aí o seu estado, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Então, aproveita e deixa aí nos comentários pra mim, de que estado que você tá falando, de que cidade, tá? Que eu gosto de receber e saber de onde você está. Porque a tecnologia não se uniza aí, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye.